Fala Vaqueira, sejam todos muito bem-vindos. O Vaqueiro Júnior Latesto, ele que foi o grande destaque na corrida do Parque Arrochonó, em Teresina, Piauí. E o Vaqueiro Júnior Latesto, que vinha montando essa égua Princesa Nilo, égua muito boa. E o Júnior Latesto fez uma boa apresentação na fase classificatória e na grande final. E o Vaqueiro Júnior Latesto leva o título de campeão do profissional da corrida do Parque Arrochonó, em Teresina. Ele que está montando a égua Princesa Nilo, uma égua muito boa. E o Júnior Latesto sempre vem se destacando muito, correndo nela. E ele vem trazendo a representação do Aras Fortes. O Aras aí que o Júnior Latesto já representou aí por muitos anos. E agora vem, está representando novamente, montando a Princesa Nilo. E o Júnior Latesto, ele que estava sendo estirado pelo seu sobrinho, que é o Luquinha Latesto. Que juntos fizeram aí uma grande apresentação na corrida do Parque Arrochonó, em Teresina, Piauí. E é isso aí, Vaqueirama. Vou dar uma finalizada aqui no vídeo. Agradecer a cada um de vocês, acompanhando todo o nosso conteúdo. Também quero mandar um alôzão aí para meu parceiro, Gagla Testo, o gerente de Júnior aí. Valeu, tamo junto e é nóis. Tchau. Tchau.